O que é o Ministério Público? Os senhores conselheiros que aprovam por uma vez como estão, os que discordam, quem se manifesta, aprovada, passamos à pauta com o processo 216.862. Tem como revisor o nobre conselheiro, então, Jorge Naleira, que eu concedo a palavra. Obrigado, excelência. Este processo é o que trata da auditoria de conformidade, do fornecimento e consumo de combustível, e do liberato no exercício de 2015. E eu tenho o mesmo entendimento do nobre relator, o Conselho José Augusto, que houve fragilidade na prestação de contas de R$ 4.287.148. Mas aí eu fiquei com dúvida, porque nós tivemos dois gestores no período. Um que foi até dia 30 de abril de 2015 e um outro que vai a partir daí a 31 de dezembro. Eu pedi vista, porque no nosso entender, os R$ 4.287.000 teriam que ser divididos proporcionalmente a cada uma das despesas, a cada uma das gestões. E quando fomos olhar o processo por dentro, percebemos que este valor não foi levantado pelo pagamento, foi levantado pela liquidação. Então, eu não consigo responsabilizar, porque liquidação não me garante, inclusive, sequer 100% de que este valor foi pago. Então, assim, e aí fomos a DAFO para que tentássemos verificar este valor por dentro e não conseguimos chegar ao resultado. Então, nesse sentido, e apesar de ter o mesmo entendimento do nobre relator, mas por uma questão de segurança e de justiça, com o próprio gestor, eu voto para que o processo seja baixado em diligência para complementação da instrução, devendo a área técnica, apontar a distribuição dos valores por responsabilidade em face dos pagamentos e não em face da liquidação. É como voto, senhora. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu, a título de sugestão, como no setor público a gente adota que o gestor deve se enquadrar na lei, o que se percebe nesse processo é que quem é o verdadeiro executor do projeto não é chamado para dentro do processo, que é o diretor de operações do DERAC. Ele é o responsável pela execução pela execução de todas as operações e o combustível vem para dentro dele, está lá na lei do DERAC. Seria interessante que ele fosse chamado para dentro do processo. Caso contrário, eu acho que se for para a justiça, os dois gestores e mais o diretor financeiro que estão lá, podem trazer algum problema na instrução. Então, a instrução não tem esse olhar, que o DERAC tem a sua estrutura administrativa definida em lei. Outra coisa, como é uma parte pedagógica e me parece que as operações, o combustível é adquirido, muitas vezes com situações a prazo, e o combustível é transferido para dentro da instituição, do DERAC. Aqui é que a distribuição acontece. Então, há um detalhamento de como deve, como foi distribuído o combustível no período. Olha em data, demanda. o diretor do DERAC, ele vai estar vendo essas coisas, você imagina, ele está fazendo não sei quantos quilômetros de ramais, ponte, ele é chamado e não, mas quem opera é outro, ele está olhando aqui o pagamento em dia, ele está correndo atrás de ver o pagamento da empresa e não a distribuição aqui. nessa distribuição me parece que existe no primeiro ano que é 2015, que é esse ano aqui nosso, nós estamos vendo esse processo, não existe todo o detalhamento de como acontece no dia a dia ali, uma requisição do caminhão que é distribuição. A distribuição. Mas tem relatório no próprio processo que eu estava vendo, a discriminação da data, quem tirou e tal, eu acho interessante chamar agora para a diligência e instruí-lo corretamente e verificar o que acontece em 2016, já muda, ou seja, há um processo pedagógico aí e que nós deveríamos olhar essa situação, fazer mais conta, verificar realmente se o volume de carros e de serviço que tem é compatível com a despesa que tem de combustível, nós não fazemos isso. Então, eu também fiquei, eu achei interessante você baixar a inteligência porque você fica em dúvida. Infelizmente, passou pela faculdade, disse que a gente não se forma, se deforma na universidade, mas na prática eu aprendi algumas coisas. se você tem um volume de serviço que é de pessoal, de máquinas, equipamento, energia, então, conforme essa demanda, você vai usar no caso combustível. Lá não tem essa conta no relatório. Se eu posso decidir com base nesse relatório, eu vejo mais que esse relatório tem uma possibilidade de ver erros, erros de tica, do que ver o resultado. Eu acho que ver o resultado são explicado, sabe? Não tirei nada. Se eu fosse um executivo e pedisse uma auditoria externa, eu não pagava. Porque o relatório não me diz nada. Apenas diz, no final, devolve isso aqui. Não vê o detalhe. Mas, estamos aqui, tanto nós estamos aprendendo quanto eles lá. Então, eu acho interessante e era bom que a gente discutisse com a área técnica, assim, para ser mais, que sejam relatórios consistentes. Que, no final, se uma empresa, se uma instituição precisar dizer, olha, esse relatório vai me ajudar a corrigir meus rumos aqui. Caso contrário, é para a gente só brincar de advogado fazer defesa aqui, da gente fazer a prementação de processo, porque, juro, li esse relatório e não vi nada. Assim, que ajudasse a refinar a gestão do DERAC, no caso do combustível. Mas, tem algumas coisas. Já vivemos, parece que, em 2016, já o DERAC começou a fazer o medo, a política da instituição de ser respeitada pelo mal que pode fazer, não pelo bem. O relatório não traz uma coisa de fazer o bem da gestão pública, é de ser respeitado pelo mal que está ali. O nervosismo se transforma em uma coisa, devolve 4 milhões, não sei quanto, multa isso, multa aquilo, e a sociedade já parece um bando de ladrão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Os relatórios têm que ser primeiro para refinar a gestão pública, ou qualquer gestão. E nós que somos do controle externo, a gente deveria ver com esse olhar, ser respeitado pelo conteúdo da nossa, do nosso relatório. Eu fiquei, assim, depois de ver o parecer também, não se, dentro da instituição, dentro da empresa, o senhor que trabalhou em empresa, o José Augusto, a Augusto teve numa secretaria, a gente precisa de relatórios que tenham um foco, que consigam ver quais foram as metas que foram instituídas ali naquela instituição. Se tem um problema, como é que ele corrigiu? que tem um plano. A gente não faz essa sequência. Uma sequência de uma gestão, tem que ter um plano, tem que ter metas, tem que ter um objetivo atendido, quando há problema, quais foram os mecanismos. se lá não tem, nós deveríamos pelo menos criticar isso. Ontem, eu tomei todo cuidado, fiquei lendo esse relatório e fiquei assim, caramba, tantos anos aqui, a gente, às vezes, não consegue enxergar e nem debater, não sei se algum dia nós vamos chegar nesse ponto, mas temos que nos esforçar para chegar, porque o Estado brasileiro, ele precisa voltar a ser o grande investidor. Então, conselheiro, parabéns, eu espero que a área técnica agora dê uma aprofundada. Vossa Excelência está com a palavra para dar seu voto. Não, eu vou acompanhar o... Conselheiro Revisor. Tá. Conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente. Eu também vou acompanhar a sugestão do conselheiro Revisor para a diligência que nada mais é a decisão do conselheiro Antônio Revisor é o resumo da fala que o conselheiro Romulo de Palmo fez, porque ele não encontrou realmente o subsídio que pudesse efetivamente determinar o nosso julgamento. Eu acho que o grande desafio nosso como órgão de controle é conhecer aquilo que nós julgamos. Então, é um grande desafio a gente aprofundar e sem conhecimento nós faremos um mau julgamento. Então, precisamos conhecer e bem para poder também bem julgar. E eu sugiro também, conselheiro Antônio Manílio, que a gente faça a correção da pauta para ensinar o outro gestor que tenha a possibilidade de ser sancionado nesse processo e não custa aqui na pauta. Eu acompanho o assunto. Eu acompanho esse junto. Ok. Sim. O senhor do conselheiro José Augusto. Senhora, eu se concordo com tudo que foi dito de gênero, número e grau. Mas, havia a casa e o Tribunal de Contas. E para mim, em direito, vale o que está escrito. Recebido meu gabinete ontem, às 11h30, o gestor do departamento responsável por essas ordens de fornecimento de combustível, que tinha o gabinete do conselheiro maior e eu não deixei. Com 1.570 notas. E por que que me trouxe para a formação quando a inspeção pediu os comprovantes desse desgaste de combustível? Porque, de sem consciência, como é que você vai gastar 5 milhões de reais de combustível no cidadão da dinotida? O que que não seja percentível? Ou seja, quer dizer, eu fiz o voto nesse sentido, não me arrependo, no sentido de que respeitem o tribunal de contas? Porque, porque eu tenho visto hoje, se quiser, domínio. Mas por questão ética, eu não vou dizer nenhum, mas se quiser, eu venho, eu venho, eu venho, Ah, deixa eu sair com o tribunal, você deixa comigo. Ah, é? Eu não sei se vai deixar comigo, ou se eu não receber, se for ação voltar para mim, eu vou receber 1.570 contra o lote de gasto de combustível. Por que que me deu antes? Deixa eu passar em Alves. Aí veio, o proceder relatou, vai ao Ministério Público, vai para, aí vai vir, dois anos, três anos, prestando conta de quê? Eu fiz isso em função da falta de respeito, não se obedece, não se dá bola para o que faz o tribunal de contas. Nós não temos o determinativo das nossas decisões e ficamos vendo por causa dessa natureza aí. É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado. Mas concorda com o dirigente. Não, não tem o que discutir, não é, eu lito. Perfeito. Ok, então, mas a decisão decidiu-se por maioria, nos termos do redor do conselheiro reviver, então Jorge Madeira. Mas o, excelência, o primeiro relator é que se eu a diligência. O conselheiro relator. Ah, não. Qual foi o voto contrário? Desculpa, dois mil votos e ele fez a retação. Ah, tá. Mas não é que você a dirigir. Eu vou tomar conta, se eu perdi já, se eu disser que sou contra a favor, não dá nada. É por maioria, eu só conformar o meu voto. Ah, então, ele continua. É só um esclarecimento com gentileza. Já tinha alguém votado no... Só o voto. Foi o conselheiro veneno, não é? Exatamente. Tá, então, três a dois. Tá. Eu, o conselheiro falo tudo. Exatamente. a todos que vamos dar conselheiros. A nobre conselheira do Siné, sugeriu alguma coisa que vai andar na pauta? Eu sugeri a conselheira que vai estar na pauta. A pauta. Tá, 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 tá. Vai constar o outro gestor, são dois gestores. Tá, ok, tá, ok. Então, dando o procedimento, vamos ao julgamento do processo. Processo 24.599 que tem como relator o nome do conselheiro José Augusto Araújo de Faria, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhoras e senhores. Senão do procurador, doutor Sérgio, senhora conselheira, com siné, seus conselheiros. É, nesse alto tribunal, que ficou um termo de adesão à rede nacional de indicadores, indicou, uma parceria entre o Instituto do Barbosa e o Instituto do Brasil e o Instituto do Brasil participando. O principal objetivo da rede para o levantamento do índice de efetividade da gestão municipal é uma ferramenta inovadora destinada a mensurar a eficiência das políticas públicas e municipais. Vindo imprensa hoje pelo menos e tribunais do centro do estado de São Paulo, com 272 prefeituras sendo já revisitadas e verificando a questão exatamente do índice de efetividade positiva e negativa nesse período de seis meses e próximo. Caminado do Plata Sardar, a segunda ingência elaborada na torre de uma de técnico de Fulha 9,26 propõe o encaminhamento do relatório para o Instituto do Barbosa para o conhecimento para o Conselho Municipal de Educação para conhecimento e a educação de medidas pertinentes aos casos relativos aos achados da educação também o Conselho Municipal de Saúde para conhecimento e a educação das medidas pertinentes relativos aos achados da saúde e a Prefeita e aos Secretários Municipais de Educação e Saúde para Ciência. Caminado do Feito ao Ministério Público, de Contas, o Sr. Ministro Procurador Barucel Jornal de Oliveira, se produção do Feito para as Fulhas 23,24 e dos Autos da Excelência ao relatório. Palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Conselheira, Srs. Conselheiros, esse já é um trabalho bastante conhecido aqui do Plenário. Eu vou direto aos pontos que foram encontrados nesse levantamento. A instrução é realizada por o seguinte, na área de educação, deficiência no controle da demanda por creche, pré-escola e ensino fundamental e deficiência no controle de divulgação do cardápio de merenda escolar. Na área de saúde, falta de transparência da escala de trabalho dos profissionais da atenção básica e deficiência na transparência das ações respectivas e descontrole no cumprimento da jornada de trabalho por parte dos médicos. Nessas condições, considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e com isso oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória desse controle. Esse Ministério do Público de Contas opina por recomendação ao gestor para que em prazo a ser assinada adote as providências alancadas, as folhas 24 e 25 de tudo da licença esse tribunal e por ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral com sorte prescreve o artigo 4º da resolução TCE nº 107 barra 2016 é o pronunciamento com a palavra do conselheiro relator para proferir o seu voto. Em selecionado no mesmo sentido eu ofereço o prazo de 90 dias para que adote as providências alegadas pelo nome do procurador. É o meu voto. Quem vota assim o conselheiro não é pela recomendação né? Isso. É a recomendação. Acompanhe. Conselheiro Ronaldo Palenco Conselheiro Adustinado Conselheiro relator e excelência acrescentando a remessa aos órgãos que estão envolvidos nesse trabalho que é o EIB e também os demais que estão envolvidos para que eles sejam cientificados do trabalho de realidade. Qual ela tem? Ok. então decisão decidir ser a unanimidade. Gostei o do modo conselheiro relator. Passamos ao processo 252. Continuo com o relator. O novo conselheiro José Augusto estará de sair aqui. Você dá a palavra. Excelência e a seguridade com relação ao primeiro processo de julgamento da pauta e eu retiro exatamente funcionando lá. Naturalmente acredito que eu daria impressão. Faltou apontar o irresponsável pela... Ok, senhor... Exato. Você vai sortir de pauta para me instruí-la. Ok, conselheiro, então, retirado de pauta. Passamos e o processo 248. 122. Tem que no relator. O médico que foi levantando Jorge Maneiro. Então, conselho da palavra. Obrigado. Excelência. Trata esse processo de um pedido de revisão. O senhor João Tomaturo Neto, então, secretário de Estado de Extensão Ábrica Florestal e Produção Familiar. ele pretende a revisão do acordo 11.174 que já era um recurso de reconstrução do acordo anterior onde foi aplicada multa por não ter colocado ou ter colocado intempestivamente algumas informações sobre contratos no licor. A primeira espetua emitiu o voto até concluindo pela retificação do acordo porque há uma numeração incorreta no acordo citado no segundo no acordo agora recorrido que é no recurso de reconstrução mas pela manutenção da multa. O doutor Paquês se pronunciou até a lei sobre os procuradores doutora Ana Irana desde a lei do meu relatório semestre. Boa tarde no Ministério Público para o seu pronunciamento. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor João Tamatou Aguleto ex-secretário de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar em desfavol do acordo nº 11.174 barra 2019 que lhe condenou o pagamento de multa no valor de 3.570 reais em face da inobservância do contido no artigo 5º da Resolução TCE número 97 barra 2015. O requerente registra inicialmente que o acordo na hora recorrido foi expedido com erro material pois em seu corpo remete ao acordo número 9.198 barra 2015 quando o correto seria o acordo número 1.837 barra 2018 de 13 de junho de 2018. assevera o sucumbente que o cadastramento das informações relacionadas à confecção dos termos contratuais bem como as respectivas publicações e inserção no licor cabia a cessão de contratos setor hierarquicamente subordinado ao departamento de gestão interna e que portanto em conformidade verificada não deve ser atribuída à sua pessoa. Para sustentar os seus argumentos apresentou jurisprudência do Tribunal de Contas da União a respeito e requeriu o provimento do pedido a reforma da decisão recorrida com a consequente exclusão da multa a ele aplicava. A análise técnica de folhas 18 a 20 se manifestou inicialmente pelo conhecimento do pedido e antes do exame de mérito pela correção do texto contido no item 2 do acordo na hora recorrido o que não foi acolhido pela relatoria. A instrução procedida após esta fase se manifestou pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo acolhimento parcial das razões apresentadas no sentido de retificar o item 2 do acordo nº 11.174 barra 2019 mantendo todavia a aplicação da multa requerente. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 28 de agosto de 2019. O presente pedido é tempestivo conforme certidão de folha 11 foi interposto por parte legítima e por homologia enquadra-se nas hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93 combinado com o artigo 162 do Regimento Interno da Corte diante da ocorrência de erro material devendo ser acolhido. Quanto ao meu 8 observa-se de fato que o item 2 do acordo nº 11.174 faz menção ao acordo nº 9.198 quando deveria constar de nº 1 de 1837 da primeira Câmara julgada em 13 de junho de 2018. No que se refere a muito aplicado apesar das alegações do peticionário de que não era quem inseria as informações no sistema de com não consta do processo qualquer documento capaz de afastar sua responsabilidade além de que figurava como gestor da CEPROF a época sendo portanto o responsável nos termos da resolução TCE nº 97 barra 2015 a justificar a aplicação de multa para o grave inflação à norma legal não disposto este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do pedido de revisão por preencher os requisitos de admissibilidade dispostos na lei orgânica do Tribunal de Contas e no mérito pelo provimento parcial do pedido para retificar o número do acordo contido no item 2 da decisão recorrida para constar de número 1837 barra 2018 da primeira Câmara mantendo-se malterados os demais assentamentos por seus próprios fundamentos é o pronunciamento com a palavra do Conselho Relator para profiter o seu voto Obrigado Excelência Excelência esse fato ocorreu antes de 14 de junho de 2018 data em que este plenário passou então a entender que para trás a intempestividade de portanto corrigir o ato da ausência e no processo original logo após a citação e ele é anterior 14 de junho o gestor foi ao licor e cadastrou as informações dos contratos não havia sequer informação sobre a abertura do edital era só com relação a contratos então nesse sentido até por uma questão de justiça e alinhada com as decisões que nós temos tido neste plenário voto pelo conhecimento do período de revisão por ser próprio tempestivo dentro do provimento para excluir a multa aplicada o gestor bem como pela ratificação do item 2 do acordo de 1774 fazendo constar que ele se referiu ao acordo de 1837 e não a 9198 e aposto pelo arquivamento dos autos e com o voto senhora em votação o conselheiro Luiz Augusto o conselheiro de Panamco também no forço conselheiro de Estado a decisão vai ser a unanimidade do estudo do voto do conselheiro de Panamco passamos a processar 724 301 que tem como relatório o conselheiro de Panamco que é um conselho da Panamco é 124 301 não é o número 5 o número 5 trata-se da prestação de contas do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre referente ao exercício orçamentário financeiro 2016 responsabilidade do senhor Rafael Almeida de Souza diretor presidente da época o corpo técnico emitiu relatório as folhas as folhas 1487 a 1508 são três relatórios citações as folhas 1513 e 1516 respectivamente dos então responsáveis Milvani a senhora Milvani Maria Martins de Lima contadora Renata Pacífico Cruz responsável pelo controle interno a Graciane Cavalcante chefe da divisão financeira e Rafael Almeida de Souza o diretor presidente citação também ocorrida ao senhor Arthur Oliveira Magalhães da divisão administrativa manifestação dos responsáveis da Renata Pacífico da divisão financeira e a contadora e também do presidente do diretor presidente o senhor Arthur de Oliveira Magalhães ficou inerte após a fase do contraditório a terceira IGC apurou como pendentes de regularização em relatório técnico complementar irregularidades no tocante a contabilidade ausência de inventários de bens imóveis e atos que violaram as normas de contratações públicas ausência de parecer jurídico adesões de atas sem observância das formalidades mínimas aquisições com valores superiores a ata aderida e aquisições em quantidade superiores a demanda comprovada opinando ao final a área técnica pelo julgamento da apreciação de conta como irregular devolução em valor de 380 mil 383 reais e dois centavos e aplicação de multas para o seu ministério a folha 1664 a 1673 eu relatório senhor presidente com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Rafael Ameida de Souza diretor-presidente foi em que a moeda desta corte de contas tem festivamente 28 de abril de 2017 cumprindo a resolução número 87 barra 2013 após a instrução processual análise técnica procedida constatou em seu desabono 1 minha apresentação do inventário de bens imóveis cujo valor registrado no balanço patrimonial é de 20.632.001,82 descumprindo o item 16 do anexo 6 do manual de referência anexo à resolução TCA número 87 barra 2013 2 ausência de justificativa parecer jurídico e pesquisa de preços de mercado para demonstrar a vantajosidade em prorrogar os contratos número 71 barra 2012 e 73 barra 2014 descumprindo o artigo 57 parágrafo 2 da lei 8666 barra 93 artigo 14 parágrafos terceiro e quarto e da instrução normativa também da controladoria geral do estado número 001 barra 2014 itens 3 4 e 5 da orientação normativa CGE número 006 barra 2014 3 adesão à ata de registro de preços número 017 barra 2016 do IAPEN que culminou na celebração do contrato número 021 barra 2016 sem realização de pesquisa de preços de mercado e sem elaboração do termo de referência descumprindo o artigo 15 parágrafo 7 inciso 2 da lei 8666 barra 93 artigo 18 parágrafos primeiro e segundo do decreto estadual número 5 1967 barra 2010 e os itens 4 e 5 da orientação normativa CGE número 08 barra 2013 4 celebração do contrato número 021 barra 2016 com preço unitário de 338 reais e 33 centavos maior que o valor da ata de registro de preços número 017 barra 2016 da qual o órgão pegou carona que foi de 206 reais e 39 centavos causando um dano horário de 380 mil 383 reais e 2 centavos aquisição de colchões no caso 2.883 unidades através do contrato 021 em quantidade muito superior ao número de internos indicados na justificativa para a contratação então para 444 internos 2.883 unidades de colchões adquiridas com preço além do que estava registrado compulsão dos autos verifica-se que foi apurada a emissão de empenhos posterior a realização da despesa em todos os contratos analisados infringindo o artigo 60 da lei federal número 4.320 barra 64 o item 6 da ONCGE número 004 barra 2011 além da falta de empenho e pagamento de despesas do exercício em análise que foram empenhadas e pagas no exercício seguinte como despesas de exercícios anteriores na análise da defesa o corpo técnico considerou sanada a tal irregularidade ante a justificativa dos gestores de que os empenhos eram realizados de forma ordinária ou seja o tipo de empenho ordinário são despesas de valores definidos que devem ser pagos numa única prestação e que o empenho apresentado era o ordinário não sendo realizado o empenho global que por essa razão se apresentava posteriormente a justificativa apresentada pelos responsáveis não se sustenta eis que o empenho por ser ordinário não muda o fato de que este deve ser prévio à realização da despesa ademais realizar a despesa antes do empenho pode comprometer como efetivamente ocorreu o equilíbrio financeiro do órgão eis que estava assumindo compromissos sem a verificação de dotação orçamentária suficiente para arcar com os compromissos e de fato ocorreu descontrole nas contas pois o item no item 5.6 do relatório técnico inicial é informado o questionamento aos gestores sobre a razão de terem deixado despesas a serem empenhadas e pagas no exercício seguinte tendo sido respondido que abre aspas não foi realizado por falta de orçamento e recurso financeiro e que houve redução do repasse financeiro para complementação do do décimo mensal tendo em vista que o valor previsto no orçamento anual não é suficiente para custear as despesas essenciais para o funcionamento dos centros socioeducativos da capital e do interior do estado fecha aspas isso aqui foi respondido através do ofício pelos termos apresentados fica claro que o gestor assumiu dívidas em quantidade muito superior ao que poderia deixando um passivo sem empenho no valor de 634.614 reais e 41 centavos que foi empenhado posteriormente como despesas de exercícios anteriores descumprindo a constituição federal a lei de responsabilidade fiscal e a lei federal número 4.320 barra 64 comprometendo inclusive as finanças do exercício seguinte sobre esse assunto importante destacar que a falta de empenho e assunção a posterior da dívida foi objeto de estudo por parte de servidores do BNDES que identificaram que por suas características a despesa de exercícios anteriores deve registrar apenas casos excepcionais no entanto a habitualidade e a relevância financeira com que esse tipo de despesa vem sendo registrada sugerem que se trata de um artifício para influenciar positivamente os indicadores de resultados fiscais distorcendo a realidade das contas públicas nos estados que deles se utilizam e podemos afirmar sem qualquer dúvida que um dos fatores que contribuiu para o desequilíbrio foi justamente a prática nociva de realizar a despesa sem breve empenho eis que com isso o gestor não tinha controle sobre a sua disponibilidade orçamentária cabe lembrar que a despesa para ser liquidada deve ter sido previamente empenhada e se foi empenhada é porque antes deveria existir crédito concedido ou seja saldo na dotação própria ao teor dos artigos 59, 60 e 61 da lei 4.320 barra 64 que está aqui transcrita mas queria até ser desnecessário ler para os senhores todos conhecem quando se gasta acima do autorizado se está descumprindo todo um sistema orçamentário de contabilidade pública previsto na legislação esta talvez seja a mais conhecida das vedações pois a lei proíbe expressamente que qualquer despesa seja realizada sem que haja empenho previamente formalizado logo fato gerador da despesa não poderá ocorrer sem que o ordenador de despesa autorize previamente a sua realização através do empenho ademais como já dito o fato do empenho ser ordinário ou global não tem qualquer interferência na necessidade que estes devam ser anteriores a realização da despesa não servindo de justificativa para irregularidade apontada lembrando também a constituição federal artigo 67 inciso 2 proíbe a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais por fim de acordo com a lei de responsabilidade fiscal estão vedados a assunção de obrigação sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento a posterior de bens e serviços esta proibição contida na lei de responsabilidade fiscal só reforço que foi inicialmente vedado pela lei 4.320 de 64 e pela constituição federal assim creio ser necessária a inclusão dos seguintes itens no rol das irregularidades realização de despesas sem breve empenho ocasionando descontrole nas contas do instituto socioeducativo do estado do Acre infringindo o artigo 60 da lei federal número 4.320 barra 64 artigo 34 inciso 4 da lei da lei de responsabilidade fiscal e artigo 167 inciso 2 da constituição federal e item 6 da ON da controladoria geral do estado número 4 barra 2011 e 7 realização de despesas sem créditos orçamentários suficientes para cumprir a obrigação assumida infringindo os artigos 59 60 e 61 da lei federal número 4.320 barra 64 quanto ao item 4 supra a defesa alegou que foi levada a erro pois o diretor do IAPEN órgão gerenciador da ata que estava sendo aderida informou através do ofício que o valor unitário adjudicado seria de 338 reais e 33 centavos então nesse caso com relação a adesão da ata o órgão não fez pesquisa de mercado aderiu uma ata de um outro órgão o valor que estava lá publicado ele não seguiu ele se baseou numa informação que veio através do ofício do diretor do IAPEN e com base nisso ele fez a aquisição lá para 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 essa unidade aqui para o Instituto Socioeducativo quer dizer uma falta de cautela generalizada e que gerou esse dano aqui mais de 300 mil reais bom porém como bem demonstrado na instrução o valor oficial que deve ser considerado é aquele publicado no diário oficial do estado o qual guarda conformidade com o valor constante na proposta de preço no relatório de lances e na planilha comparativa de preço o qual serviu de base para o Instituto Socioeducativo apurar a vantajosidade em aderir a ata então isso não foi levado em conta ao se constatar que o valor informado em ofício pelo diretor do IAPEN divergia do publicado no meio oficial o gestor tinha que por obrigação reavaliar se ainda valia a pena e pelo menos questionar a diferença existente o fato de não ter realizado a pesquisa de preços também contribuiu para aquisição com valor excessivo dando asa ao superfaturamento então aqui realmente quando não se faz a pesquisa ele dá um mergulho no escuro ele vai confiando naquilo que o outro órgão fez que naquele momento em que ele vai fazer a adesão já pode não ser vantajoso o mercado já pode ter uma outra realidade no caso aqui foi pior porque além de mergulhar no escuro ele ainda pegou um preço errado ele não se baseou pelo preço que estava publicado na ata bom além de ter firmado o contrato com valor superior foi identificado compra em quantidade muito superior à estimativa quando dá adesão à ata o gestor alegou que o estado tinha dívidas para com a empresa devido a aquisição de colchões para as famílias atingidas pela alagação ocorrida em 2016 que deveriam ser pagas pela defesa civil porém o governo federal não liberou valor que deveria ser repassado para o estado do Acre e como o instituto socioeducativo era o único órgão do estado à época com contrato vigente com a credora e com saldo para o estado pagar efetuou o pagamento da dívida outro fato extremamente grave e aqui confessado pelo gestor sustentou ainda que houve rebeliões no presídio em que os adolescentes queimaram e rasgaram vários colchões cuja reposição se deu em quase que na sua totalidade tal alegação não se sustenta eis que existem meios previstos na legislação para pagamento de despesas provenientes de necessidades extraordinárias como alagações o pagamento de um contrato com preço superior ao que for alicitado apenas aumentou o dano ao erário considerando ainda que o próprio diretor do instituto de administração penitenciária informou o valor acima do que for alicitado é imperioso que se proceda a verificação dos valores pagos por aquele órgão na execução da ata de registro de preços número 17 barra 2016 ante o indício claro de dano ao erário aqui é um problema que o tribunal na minha visão ele precisa apurar se o diretor do IAPEN informou para ele um valor superior ao que estava lá na ata de registro de preços provavelmente o IAPEN também deve ter promovido essa aquisição com valor acima do que estava registrando bom ante o exposto este ministério público de contas opina no seguinte sentido um emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas do instituto socioeducativo do estado do Acre exercício 2016 de responsabilidade do senhor Rafael Almeida de Souza diretor presidente ante as desconformidades descritas nos itens um dois três quatro cinco seis e sete deste parecer confundo no artigo 51 inciso 3 alíneas b e c da lei complementar estadual número 38 barra 93 dois condenar o gestor a devolver ao estado do Acre devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento nos termos do artigo 54 da lei citada a importância de 380 mil 383 reais e dois centavos correspondente a valor pago pela aquisição de colchões com preço superior ao licitado três condenar o gestor ao pagamento de multa acessória em percentual da condenação efetivamente imposta nos termos do item anterior consoante autorização incerta no artigo 88 da mesma lei aplicar a multa a sanção prevista no artigo 89 inciso 2 do mesmo diploma legal ao gestor para cada um dos fatos noticiado nos itens um dois três seis e sete desaparecer pela abertura de processo autônomo para verificar a quantidade e os valores pagos pelo Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre e a PEM na aquisição de colchões através da ata de registro de preços número 17 barra 2016 e por último comunicar a decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para adoção das providências que entender cabíveis é o pronunciamento com a palavra do Conselho relator para proferir o seu voto Sr. Presidente eu vou entrar no detalhamento que fez de forma excelente o novo procurador já vou direto ao voto é o mesmo entendimento é um acordo considerando irregular a prestação de conta do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre referente aqui ao exercício orçamentário financeiro de 2016 a responsabilidade do Sr. Rafael Almeida de Souza é o presidente à época como o procurador já fez a listagem das principais irregularidades e detalhando então nós vamos condenar solidariamente aqui os senhores Rafael Almeida de Souza é o diretor presidente e o Arthur de Oliveira Magalhães que é o chefe da divisão administrativa do Instituto do ISE em 2016 a devolução ao Estado do Acre devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento nos termos do artigo 54 da lei complementar 38-93 a importância de 308 e 80 mil 383 reais e 2 centavos equivalente ao pagamento de colchões com preços superiores ao registro da ata de preço né condenar solidariamente também aqui os dois já citados é o presidente o chefe da divisão administrativa ao pagamento de multa acessório no valor de 38 mil e 38 centavos e 38 mil e 38 reais e 30 centavos é aqui que é o equivalente aos 10% do valor a ser devolvido conforme o item anterior aqui com base nos termos do artigo 88 da lei complementar 38-93 e também condenar os dois o senhor Rafael Almeida de Souza e o Arthur de Oliveira ao pagamento de multa sanção no valor de 3.570 reais para cada um nos termos do artigo 89 da lei complementar 38 em face das irregularidades apontadas é o mesmo entendimento ministerial pela abertura do processo autônomo para verificar a quantidade os valores pagos pelo instituto socioeducativo na aquisição de 2.883 colchões no contrato 021 de 2016 senhor presidente nobre conselheiro e conselheira eu não não faço encaminhamento aqui não é o entendimento total com o ministério público encaminhar para o ministério público do estado do Acre não encaminho mas respeito se tiver essa decisão do pleno aqui notificar os responsáveis do resultado do presente julgamento e logo em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso voto em votação conselheiro José Augusto senhor presidente eu acho que está muito bem feito o relatório muito bem elaborado o voto mas eu acho que tem um lixo exatamente dois condenados com uma citação só falta o segundo citado eu sugiro se transforma em diligência para retornar ao departamento para que faça a citação do segundo acusado e penalizado pelo nobre relator e aconselhado pelo ministério público por falta de citação houve citação para que se faça a citação do segundo não só é citado não só é esse é o meu voto para que se não crie vício para que se consiga assustar o presente feito é o meu pensamento não ele foi citado ele ficou inerte ele não se manifestou não está presente no Arthur ele é citado e não se manifestou essa cadeia aqui na pauta a citação do cidadão não existe mas é na pauta não está citado mas no processo é citado então continuo com a minha tratando de ajudá-lo nesse sentido acato senhor presidente o conselheiro conselheiro então Jorge Malheiro eu vou acompanhar o voto do nobre relator em parte essa situação de por acaso está ou não pelo número do processo até hoje nós temos feito assim mesmo que não esteja aqui mas tem sido citado nós temos punido também mas entendo que nesse processo a responsabilidade maior foi do presidente foi ele que recebeu a carta acompanhou e por uma situação inclusive mais grave porque o fato da carta do IAPEN estar com valor a mais houve má fé inclusive do fornecedor porque o fornecedor sabia que ele tinha ganho com outro preço e peca de novo o diretor do instituto que mesmo sabendo disso depois não entra com a ação de ressarcimento e é por isso que é extremamente pertinente a devolução porque mesmo pressupondo a boa fé do gestor na hora em que ele toma conhecimento ele é obrigado a ação então ele não fez nenhuma medida de retorno contra a má fé do fornecedor então é por causa disso que cabe aqui a devolução e entendo que a devolução é para o gestor do senhor Rafael Almeida de Souza então acompanho o voto da devolução ao senhor Rafael entendo que a multa do senhor Arthur isso entendo que a multa numa situação destas os 10% já está e da ação ele deixa resta pagado 634.614 reais e 41 centavos sem cobertura financeira crime 359 a linha D do código penal então com encaminhamento ao ministério público por causa do resta a pagar sem cobertura financeira também de responsabilidade do gestor maior a apuração a tomada de contas para apuração então aqui eu acompanho novamente o gestor e diviso dele só na multa de 14.280 entrem no encaminhamento ao ministério público e também só ao principal só ao gestor principal é como voto senhora ok conselheira Dulce né Benício eu também voto com o conselheiro relator senhor presidente mas sem sanção ao senhor Arthur porque a responsabilidade é plena do gestor principal acompanho também o encaminhamento ao ministério público não é fácil ali a verificação da prática de ilícito penal e também corrijo no meu voto a abertura de processo autônomo não para o ISE mas para o IAPEN isso IAPEN e a sugestão é do ministério público né não é IAPEN é então ficaria para o IAPEN né então com o relator retirando o senhor Arthur e com essa correção do processo a multa a multa a multa proposta pelo relator 3 mil que nesse caso espécie da silêncio eu alinho também o voto que é o correto sobre a ótima 14 mil então com relação a multa ficou empate o valor da multa só no valor da multa que deu empate o conselheiro o conselheiro José Augusto também encaminha para o ministério público o conselheiro relator não então os 3 foram para o encaminhamento para o ministério público e a correção do processo autônomo que não é para o ISE mas é para o IAPEN mas aí todos acompanhamos o relator ele já acompanha o relator para IAPEN eu que estava com a cabeça no mas é IAPEN só ficou empate na multa na multa do 89 que ficou 3.570 14.280 o relator eu acompanho a multa entre 14 mil tá então é decisão decidiu-se por maioria isso nos termos de voto nobre do conselheiro relator não 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 no termo de voto nobre do conselheiro Antônio Jorge Malheiros encaminha para o ministério público e a conversa é só da Rafael sim a 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 é mas eu acho assim é uma diferença fundamental porque o relator ele queria colocar um outro gestor solidariamente e fazer o encaminhamento né esse ponto é que é que é que realmente divergimos é vocês divergiram aí eles três tiraram o isso o Arturo já julgaram o processo aí o Valmir vota com ele então é por maioria eu perco isso ok passamos então o processo 201 692 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conselha a palavra trata-se da prestação de contas da Colonac vamos citar aqui que é uma referente ao exercício orçamentário financeiro 2014 a responsabilidade da senhora Sara Alessandra Lima Modesto é o nosso corpo técnico emitiu relatório a folha as folhas 14 barra 44 as citações das folhas 48 a 52 também responsável chama aqui pela companhia o contador Manuel Machado ambos ficaram inertes o relatório complementar 56 a 58 e o parecer ministerial páginas folhas 64 barra 65 é o relatório o relatório o relatório o ministério público para o seu pronunciamento a prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Sara Alessandra Lima Modesto foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 4 de maio de 2015 a análise técnica inicialmente procedida constatou em seu desabono as seguintes irregularidades a ausência de documentos comprobatórios de 13 nomeações realizadas com a finalidade de assessorar os trabalhos de liquidação da companhia contrariando o princípio da publicidade descrito no artigo 37 da Constituição Federal de 88 não comprovação de publicação da ata da Assembleia Geral ordinária incompatibilidade dos valores lançados a débito e a crédito na demonstração conta bancos ausência de controle interno e aumento do prejuízo acumulado na ordem de 2.846 reais e 97 centavos sugerindo ao final a desaprovação da matéria com efeito foram citados para defesa a senhora Sara Alessandra Lima modesto liquidante e o senhor Manuel Vannes Machado contador que não aproveitaram a oportunidade o relatório técnico conclusivo afastou a irregularidade referente a incompatibilidade dos valores lançados a débito e a crédito na demonstração conta bancos sugeriu alterar para ressalvas as falas decorrentes da não comprovação da publicação da ata da Assembleia Geral ordinária e do aumento do prejuízo acumulado por outro lado manteve as irregularidades decorrentes da ausência de documentos comprobatórios sobre as 13 nomeações realizadas e da falta de parecer sobre as contas da entidade pelo controle interno pelo que sugeriu a irregularidade das contas o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 12 de abril de 2016 a Colonac se encontra em processo de liquidação extrajudicial desde 20 de abril de 89 e a esta altura ainda há pendências apesar de ter suas atividades praticamente paralisadas focando apenas nas ações em cumprimento às normas referentes ao processo de liquidação extrajudicial a companhia realizou a nomeação de 13 servidores em cargo de comissão sem contudo demonstrar a comprovação e publicação dessas nomeações nem o ato legal de criação dos cargos contrariando o princípio da publicidade descrito no artigo 37 bem como da economicidade prevista no artigo 70 ambos da Constituição Federal de 88 o mesmo defeito foi levantado por este Ministério Público de Contas nas contas de 2011 e 2012 que ainda não foram julgadas ademais não restou comprovada a publicação da ata da Assembleia Geral Ordinária nem tampouco houve apresentação de parecer sobre as contas da entidade emitido por órgão competente o que contraria o modelo de organização previsto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal e artigo 64 da Constituição Estadual e no item 15 anexo 8 da resolução 87 barra 2013 do Tribunal de Contas do Estado por fim observa-se que houve um aumento do prejuízo acumulado ante exposto este Ministério Público de Contas opina pela irregularidade das contas em tela com fulcro nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 que deve ser chamada para o contraditório específico preliminarmente ao julgamento para que comprove a conformidade dos dispêndios gastos com cargos em comissão sob pena de ser responsabilidade também pelos valores pagos a este título é o pronunciamento a palavra nobre do conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente da análise dos autos constata-se que a área técnica em último relatório e o Ministério Público junto a esta coisa apuraram as seguintes irregularidades bom, como ele já listou as irregularidades as nomeações a ausência de parecer sobre as contas do controle interno e ao final a área técnica e sugeriu a desaprovação das contas com aplicação de multa sanção cujo parecer ministério também foi no mesmo sentido bom, o nosso entender é que dessas impropriedades detectadas ao final da instrução decorrem de erros procedimentais de formagem de cunho administrativo e contábil dos quais não resultaram danos ao horário apresentando-se portanto como passíveis de correções nas próximas edições da espécie porque sanáveis conforme precedentes de época deste tribunal no tocante as nomeações de cargo em comissão número 13 sem as respectivas comprovações a instrução não comprovou e também não fez nenhuma diligência na origem através de ofícios se de fato não ocorreu a publicidade das nomeações realizadas portanto opino que este item também permaneça com ressalva no mesmo sentido em relação a ausência de parecer sobre as contas da entidade não vejo aqui que no presente caso concreto a instalação e manutenção deste órgão na estrutura seria um custo desnecessário pelo fato de não existir demandas o suficiente que justificasse manter uma estrutura de controle interno dentro da companhia em outras palavras a instalação e manutenção de um controle interno na Colonar que seria muito dispendioso pois não há demanda suficiente para justificar esse caso também considero aqui como ressalva no tocante a o que se refere às demais constatações acompanham a área técnica e o Ministério Público aí no nosso olhar a emissão do parecer aqui com base no inciso 2 artigo 51 da lei complementar 38 pela emissão do acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas da Colonar que referente aqui ao exercício 2014 responsabilidade da senhora Sara Alessandra Lima Modesto responsável para a época da época dos fatos aqui em face das seguintes falhas nomeação sem comprovação de publicidade ausência de parecer do controle interno não comprovação da publicação data da Assembleia Geral ordinária ordinária majoração dos prejuízos acumulados no exercício 2014 na hora de 2.846 reais e 97 centavos aqui recomendamos que nas próximas edições da espécie corrija as falhas formais apontadas notificar os responsáveis do resultado do presente julgamento e logo em seguida pelo arquivamento é o nosso voto senhor presidente em votação o conselheiro o conselheiro o conselheiro o conselheiro o conselheiro o conselheiro senhor presidente eu tenho o mesmo entendimento do nobre relator apenas a dúvida com relação ao complementar ao preenchimento das 13 vagas de cargos comissionados e aqui tudo isso faria a diferença tentei até me aprofundar no processo não consegui enxergar isso porque hoje há uma mistura de cargos comissionados do executivo maior da administração direta nomeados na indireta e se forem estas situações tem que ter a permissão legal então tem que ter um preenchimento na legislação autorizado de quantidade de cargos então aí a falta de publicidade se fossem cargos internos já definidos não tem nenhum problema mas se eu não tiver uma base legal para a contratação não caberia aqui a devolução porque houve a contraprestação de serviço e não foi falado em superfaturamento dos valores mas caberia a multa pela contratação irregular e no caso houve a citação houve a notificação a gestora foi chamada ao processo na citação do novo relator a folha 48 para se explicar por esse fato que estava a folha 43 então apenas para me aprofundar sobre a criação dos cargos se eles estão inerentes dentro da colonaca ou se são dos do executivo eu pediria vista dos autos conselheiros ronavoco aguarda tem que aguardar mesmo perdão 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 o conselheiro ronavoco o conselheiro o conselheiro mas ele tem toda a razão assim você não consegue ver mas eu vejo assim sempre aqui o conselheiro José Augusto eu já vi várias vezes debater como é que nós mantemos uma situação dessa de uma empresa que não tem mais nada para gerir então os serviços é para fechar seria liquidante e acabou liquidante acabou então nós precisamos ter um diálogo com o executivo porque você tem 13 pessoas assim que estão lá fazendo o que multiplica por 15 mil multiplica por 4 anos então chega um momento que a gente dá o voto mas fica ok então vamos após o voto do nobre conselheiro relator o conselheiro José Augusto segue o voto do conselheiro relator o conselheiro Antônio Jorge na lei pede vista a nobre conselheira Dulcinea aguarda o voto do nobre conselheiro revisor passamos ao processo 192 702 continuou como relator o nobre conselheiro ronald polanco a quem conceda a palavra é o processo 7 da pauta 7 da pauta tratam os autos da análise do recurso de reconsideração interposta pela parte legítima de natureza tempestiva da decisão contida no acordo 8.814 barra 2014 segundo a câmara exarada nos autos do processo 16.845 que condenou o ex-prefeito de Plácio de Castro o Paulo César da Silva ao pagamento de multa no valor de 10.040 reais e 88 centavos em virtude de ter ultrapassado limites com gasto de pessoal infringindo aqui o artigo previsto na linha B do inciso 3 do artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal o ex-gestor em suas razões recursais relata as folhas 3 que o governo federal criou vários programas dentre eles saúde da família agente comunitário bem como a contratação de microscopista sendo que a união seria responsável somente pelo pagamento dos salários e ao município a incumbência do pagamento das leis sociais que integram os gastos com pessoal relata ainda que os gastos com pessoal do Fundeb e dos convênios da educação e saúde ultrapassaram o índice 50% da despesa com pessoal o que torna impossível o atendimento dos gastos previsto na lei de responsabilidade fiscal a análise técnica as folhas 10 barra 31 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito negado e provimento para que fosse mantido o teor do acordo já citado na segunda câmara para ser ministério as folhas 37 e 38 ao nosso relatório senhor presidente a palavra do ministério público para o seu pronunciamento trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Paulo César da Silva prefeito de Plaza de Castro à época com a finalidade de reformar o acordo nº 8.814 barra 14 que aplicou multa previsto no artigo 5º inciso 4 do parágrafo 1º da lei nº 10.028 barra 2.000 considerando a extrapolação do limite da despesa pessoal daquela unidade bem como a falta de adoção das medidas impostas pela lei complementar federal nº 101 barra 2.000 para redução desses gastos a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 10 e 13 o processo foi recebido no ministério público de contas em 7 do 10 de 2014 o presente recurso é de natureza tempestiva e advém de parte legítima compulsão dos autos verifica-se que o gestor se insurgiu contra a aplicação da multa de 10.040 reais e 88 centavos prevista no artigo 5º inciso 4 parágrafo 1º da lei número 10.028 barra 2.000 alegando em síntese que o descumprimento do limite da despesa de pessoal por parte do poder executivo municipal se deu em virtude dos diversos programas criados pelo governo federal com previsão de contrapartida do município onerando sobremaneiros gastos em questão segundo inspetoria rechaçou as justificativas apresentadas sobre esse tema esta corte de contas emite alerta aos gestores a partir da análise dos relatórios de gestão fiscal sempre que as despesas ultrapassam o limite prudencial além das condutas vedadas prevista no artigo 22 da LRF vale destacar que na hipótese do gestor extrapolar o limite de gastos o tribunal de contas o notifica para reduzi-los nos dois próximos quadrimestres sendo pelo menos um terço no primeiro adotando-se entre outras as providências previstas nos parágrafos terceiro e quarto do artigo 169 da Constituição Federal de 88 portanto a dificuldade aqui colocada não surge de uma hora para outra mas se avoluma ao longo do tempo caso o gestor não promova as medidas necessárias para conter o aumento da despesa ou compatibilizá-la com as receitas da unidade ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito pelo não provimento da medida é o pronunciamento com a palavra o novo conselho relator para proferir o seu voto Presidente o nosso voto é mesmo que o paciente chegar ao o número de medidas que a comunidade e mantém o tempo de medidas pela modificação do atual prefeito do município Blas de Castro para corrigir nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas após as formandadas de estilo pelo arquivamento usado é o nosso voto senhor Presidente ok em votação conselheiro José Augusto conselheiro então Jorge Madeiro senão esse no mesmo sentido pela negativa de provimento conselheira do cinema benício decisão decidiu-se a humanidade no termo do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 248 202 mil 24 mil 822 senhor Presidente continuou como relator nobre conselheiro Ronald Polanco quem conceda a palavra vou retirar de pauta esse processo retirado de pauta passamos ao processo 24 mil 840 tem como relator a nobre conselheira Dulce meia benício quem conceda a palavra obrigada senhor Presidente senhor Procurador-Chefe doutor Sérgio com emendança senhores conselheiros tratos altos de embargos de declaração opostos pelos senhores Edmilson Rufino de Lima Fernanda de Souza sem César e Licurgo Tadeu de Souza sem por meio de seus advogados com fundamento nos artigos 69 da lei complementar estadual 38 bar 93 e 156 segundo e 158 do regimento desta corte para sanar apontado a missão e contradição no acordo 11.118 de 31 de fevereiro de 2019 proferido nos autos de denúncia acerca de contratação sem licitação para elaboração e implantação dos programas de prevenção de risco ambiental PPRA e de controle médico de saúde ocupacional DCMSO e dos laudos de insalubridade e periculosidade o plenário decidiu por unanimidade pela aplicação entre outras sanções aos senhores aqui recorrentes asseveraram pois os embargantes haver omissão do julgado em exame uma vez que não foram apreciados os argumentos lançados em sua defesa acerca de quais foram os prejuízos causados pelos embargantes em que aspecto não ocorreu o atendimento do interesse público quais os atos que comprovam o nexo causal entre a conduta de cada responsável e o apontado dano causado ocorrência de abolício crímenes em razão da edição do decreto número 9.412 de 18 de 6 de 2018 que atualizou os valores de dispensa de licitação observam-se dos artigos 20, 21 e 22 da lei de introdução às normas de direito brasileiro argumentaram também a existência de contradição por não ter sido reconhecido que a atualização dos valores pelo decreto 9.412 de 2018 excluiu a infringência ao artigo 24 inciso primeiro da lei 8666 barra 93 e por fim requerer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para anular o acordo número 11.1118 de 2019 e o sanar as noticiadas omissão e contradição e reformar a decisão desta corte caminhadas altas ao ministro de contas o procurador doutor João Isidro de Melo Neto se pronunciou as folhas 18 e 24 preliminarmente pela remessa do feito a DAF com fundamento no artigo 34 da lei complementar de saúde 38 barra 93 e no mérito pelo não provimento do recurso oposto é o relator excelência a palavra do ministério público para o seu pronunciamento esse esse processo trata de embargos nós tivemos dois em situações bem parecidas na sessão anterior e considerando o relatório já detalhado aqui pela nobre relatora eu vou direto a parte final aqui do pronunciamento ante os postos o ministério público de contas requer preliminarmente o encaminhamento do feito área técnica competente para o pronunciamento conclusivo a seu cargo sem prejuízo de nova oitiva deste órgão ministerial para o seu pronunciamento de mérito não sendo esse o entendimento de vossa excelência prosseguimos com a manifestação de mérito no estado em que o processo se encontra é a decisão embargada podemos extrair que a prefeitura municipal de brasileira contratou sem licitação em 17 de abril de 2017 a empresa segura medicina e segurança do trabalho representada pelo senhor Djalma Aparecido dos Santos para elaboração dos programas de prevenção de risco ambiental de controle médico de saúde ocupacional e dos laudos de insalubridade e periculosidade dita contratação foi motivada pelas exigências constantes do termo de ajustamento de conduta firmada entre a prefeitura de brasileira e o ministério público do trabalho em 9 de março de 2016 aludido contrato se deu por dispensa de licitação sem observância das normas inscumpidas no artigo 24 inciso 4 e 26 da lei 8666 barra 93 sem parecer jurídico da entidade contratante sem prazo de vigência para execução e com a realização de pagamento antecipado no valor de 4.500 reais a partir da coleta de preços ocorrida em fevereiro de 2017 até a propositura da demanda objetivando a execução do TAC ocorrido em 24 de abril de 2017 houve tempo suficiente para a realização de regular procedimento licitatório além disso registrou-se que quando já tramitava a execução foi suspensa esta foi suspensa em 21 de setembro de 2017 pelo prazo de seis meses para que o município demonstrasse efetivo cumprimento do ajuste e o decreto número 9.412 barra 2018 apenas atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o artigo 23 da lei 8666 barra 93 não modificando o tipo penal previsto no artigo 89 do mencionado diploma legal em suas razões na peça vestibular os embargantes alegam que o acordo guerreado contém erros procedimentais obscuridades e contradições em face das afirmações listadas a seguir para as quais de pronto ofertamos nossas considerações bom a corte de contas não enfrentou segundo segundo a embargante um quais foram os prejuízos perpetrados pelos responsáveis em verdade a tese da ausência de prejuízo implícita nessa afirmação não representa neste âmbito qualquer causa de exclusão da tipicidade ou da reprovabilidade da conduta consistente na não realização do procedimento licitatório pois o mero descumprimento da norma de observância obrigatória pelos judicionados já atrai a sanção prevista no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal independentemente da verificação da existência ou não de prejuízos em verdade em se tratando de administração pública a lei sempre determina a maneira como os atos devem ser praticados como forma de garantir sua regularidade a probidade administrativa facilitar o controle monitorar a execução das políticas públicas e fornecer elementos para necessária prestação de contas desse modo se o gestor se omite de adotar as providências descritas em lei estará comprometendo ou fragilizando os fins almejados pela norma independentemente da configuração de eventuais prejuízos nesse caso cabível e adequada a sanção com a pena de multa como forma de desestimular a proliferação ou reiteração dessa prática omissiva e prevenir situações futuras dois em que ponto não ocorreu o atendimento do interesse público primário essa indagação foi perfeitamente respondida no item 7 do voto da conselheira relatora ao afirmar que seria possível a instauração de procedimento licitatório garantindo a ampla competitividade para a seleção da proposta mais vantajosa para a administração assim como a observância legalidade isonomia e impessoalidade quais foram os atos de forma inequívoca comprovaram o nexo causal entre cada conduto específico individual considerado como resultado dito danoso nesse ponto os embargantes reiteram tese já apresentada debatida e refutada por ocasião da instrução dos autos recorridos ocasião em que ficou assentado que não há que se falar em responsabilização sem nexo ou causa como faz acreditar o recorrente as citações de responsabilização ocorrem sobre situações fáticas onde inclusive os senhores secretários são quem assinam o contrato posteriormente empenho e pagamento no caso secretário de finanças e a senhora prefeita ratifica-se que esta responsabilização individualizada em síntese consta no relatório de análise técnica de folha 232 e o abolicio criminis em face do advento do decreto federal número 9.412 de 18 de junho de 2018 que atualizou os valores de dispensa de licitação mais uma vez os embargantes reiteram tese já apresentada debatida e refutada por ocasião da instrução dos autos recorridos além disso consta explicitamente do item 10 do voto da conselheira relatora que é a edição do decreto número 9.412 barra 2018 apenas atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o artigo 23 da lei número 8.666 barra 93 não modificando o tipo penal previsto no artigo 89 do mesmo diploma legal ademais mesmo que considerássemos o abolítio criminis aventado pelos embargantes é necessário enfatizar que neste âmbito de jurisdição administrativa tal princípio não se aplica pois à época dos fatos houve violação à norma legal de regência da matéria em caso o princípio aplicado é tempus regi actum não se pode ouvidar as disposições da lei de introdução às normas de direito brasileiro Lindeby os embargantes se valem genericamente das disposições da lei de introdução às normas de direito brasileiro para concluir que esta corte não observou em sua decisão os obstáculos e as dificuldades reais do gestor bem como a não caracterização de dolo direto ou eventual ou erro grosseiro no desempenho de suas funções em verdade da simples leitura do voto da conselheira relatora nos atos do processo recorrido observa-se que está sobejamente demonstrado que a decisão levou em consideração a situação fática aventada pelos embargantes e concluiu que esta não impossibilitava a realização do procedimento licitatório omitido além disso caracteriza erro grosseiro dispensar licitação sem o parecer jurídico da entidade contratante e fora das hipóteses previstas em lei firmar contratos sem prazo de vigência para sua execução e antecipar pagamento ante todo exposto observa-se que os presentes embargos tem um nítido intento de dificultar retardar ou tornar ineficaz o exercício das competências constitucionais por parte deste tribunal mediante reiteração de teses já apreciadas com intuitos meramente protelatórios além da arguição de teses adestritas a outras searas do direito que não o direito administrativo e financeiro assim esse Ministério Público de Contas opina pela total improcedência dos presentes embargos mantendo-se entotam a decisão embargada por seus próprios fundamentos pela condenação dos embargantes ao pagamento de multa dosada a critério do plenário com base no parágrafo segundo do artigo 1026 do Código Processo Civil de aplicação subsidiária nos termos da previsão incerta no artigo 172 do Regimento Interno Local em face do caráter meramente protelatório dos presentes embargos é o pronunciamento com a palavra a nova conselha relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente trata os autos de embargos de declaração opostos pelos senhores Edmilson Rufino de Lima Fernando de Souza sem César e Licurgo Tadeu de Souza sem com fundamento nos artigos 69 da lei complementar estadual 38 barra 93 e 156 segundo e 158 do Regimento dessa Casa no intuito de sanar apontado omissão e contradição no acordo 11.118 de 2019 inicialmente entendo que no julgamento dos embargos de declaração os quais podem ser apontados dúvida contradição omissão obscuridade em voto apresentado pelo relator é prescindível a remessa dos autos a diretoria de auditoria financeira orçamentária quando não é necessária nova instrução em razão dos vícios apontados não se referirem a análise técnica pelo que passa ao exame do mérito a insurgência dos embargantes diz respeito a omissões e contradições no acordo 11.118 de 2019 no qual lhes foi aplicada multa no valor de 3.570 reais para cada um em virtude de contrato de prestação de serviços para a elaboração e implantação dos programas PPRA e PCMSO as folhas 55 e 56 dos autos originários firmados em 17 de abril de 2017 no valor de 15 mil reais mediante dispensa de licitação em desacordo com o previsto no artigo 24 quarto e 26 da lei número 866 barra 93 assim como no artigo 38 sexto do referido diploma legal em razão da ausência de parecer jurídico não tendo sido ainda estabelecido o prazo de vigência para execução dos termos do artigo 55 quarto também da referida lei e realizado o pagamento antecipado no valor de 4.500 reais em desacordo com o previsto dos artigos 62 e 63 da lei 4.320 e 64 um acordo embargado discorreu-se sobre os atos imputados aos senhores Fernanda de Souza sem César Edmilson Rofino de Lima e Licurgo Tadeu de Souza sem tendo sido verificada que foi realizada a convocação em 1º de fevereiro de 2017 de um técnico em segurança do trabalho folha 36 dos autos originários em 14 de fevereiro de 2017 o senhor Edmilson Rofino de Lima secretário municipal de administração encaminhou para análise da senhora prefeita duas propostas confeccionadas pela Segura Medicina e Segurança do Trabalho e Preventiva Medicina e Segurança do Trabalho para implantação dos programas PPRA e PCMSO folhas 39 e 40 dos autos originários em 6 de março de 2017 houve nova convocação para o cargo de técnico em segurança do trabalho conforme justificativa as folhas 45 e 47 dos autos originários datadas de 10 de abril de 2017 subscritas pelo senhor Edmilson Rofino de Lima apenas em abril de 2017 a administração municipal tomou conhecimento da existência de termo de ajustamento de conduta firmado em 9 de março de 2016 entre Brasileia e o Ministério Público do Trabalho folhas 52, 54 e 2001 dos autos originários que previa a obrigatoriedade em manter serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho elaborar implementar e manter atualizado o PPRA que é o programa de prevenção de riscos ambientais elaborar implementar e manter atualizado o programa de controle médico de saúde ocupacional e elaborar implementar e manter atualizado laudos técnicos de insalubridade e periculosidade e diante do referido termo bem como em razão do não preenchimento do cargo de técnico em segurança do trabalho considerando ajuizamento de demanda objetivando a condenação ao pagamento de multa pelo descumprimento da avença firmada com o Ministério Público do Trabalho foi solicitada a contratação da pessoa jurídica segura medicina e segurança do trabalho representada pelo senhor Djalma Aparecido dos Santos o contrato com a referida empresa foi firmado em 17 de abril de 2017 pelos senhores Edmilson Rufino de Lima e de Curco Tadeu de Souza sem no valor de 15 mil reais mediante dispensa de licitação em desacordo com o previsto no artigo 24 4 e 26 da lei das licitações pois embora o TAC previsse a imediata elaboração do programa de prevenção de riscos ambientais a partir da coleta de preços realizados em fevereiro de 2017 poderia ter sido realizado devido procedimento licitatório nos termos do artigo 37 e 21 da carta federal e artigo 2 da lei 8666 barra 93 até porque a demanda objetivando a execução do TAC foi proposta apenas em 24 de abril de 2017 e o despacho que determinou a citação é datado de 16 de maio de 2017 ponderou-se que embora sabedora das dificuldades enfrentadas pela gestora hora embargante quando assumiu a prefeitura de Brasileia consoante se vê em outros processos autuados nesta corte restou claro o desacordo com a lei número 8666 barra 93 por não ter configurado a hipótese do inciso quarto do seu artigo 24 uma vez que embora necessária a contratação para a elaboração dos citados programas dos laudos de insalubridade e periculosidade verificou-se que da coleta de preços até a efetiva contratação seria possível a instauração de procedimento licitatório garantindo uma ampla competitividade para a seleção da proposta mais vantajosa para a administração assim como a observância legalidade e isonomia e impessoalidade nos termos do artigo 3º do mencionado diploma legal saliente-se que o interesse público e consequentemente o erário são resguardados com obediência ao ordenamento vigente ademais deve ser novamente ressaltado que embora o termo de ajustamento de conduta tenha sido firmado em março de 2016 muitos meses antes da assunção ao cargo de prefeita municipal e os gestores anteriores aparentemente nada fizeram para cumpri-lo é compreensível a necessidade de atender as cláusulas nele previstas mas entende-se que poderia ter sido melhor observado o ordenamento jurídico aplicável à matéria uma vez que além de não preencher da hipótese de dispensa o contrato pactuado sequer previu prazo para execução e ainda houve pagamento antecipado de parte do valor contratado inexistindo cronograma a ser atendido e justificativas para o desacordo com previsto nos artigos 62 e 63 da lei 4.320 e 64 por fim ressaltou-se que a edição do decreto número 9.412 de 18 de junho de 2018 apenas atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o artigo 23 da lei 8666 barra 93 não modificando o tipo penal previsto no artigo 89 do mencionado diploma legal e aqui se esclareça que esta corte não está apreciando os atos administrativos sob o aspecto criminal mas considerando a obediência ou não a carta federal e a lei 8666 barra 93 quando da contratação questionada nos autos em abril de 2017 a dispensa de licitação contrariou não só o inciso 4 uma vez que embora demonstrada a necessidade da contratação não foi comprovada a impossibilidade da realização de certame licitatório como também o inciso segundo tendo em visto o valor do contrato de 15 mil reais e embora o montante a ser considerado para dispensa de licitação tenha sido majorado pelo sobredito decreto a multa aplicada se deu pela ausência de demonstração de urgência ou emergência por fim enquanto a aplicação de multa manifestada pelo ministério público de contas por vislumbrar como protelatórios os presentes embargos de declaração deixo de aplicá-la tendo em vista que é legítimo o direito dos responsáveis em ver novamente expressas as razões desta corte para aplicação da sanção ainda que não existam as omissões e contradições apontadas ante o exposto voto pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos pelos senhores Edmilson Rufino de Lima Fernanda de Souza sem César e Licurgo Tadeu de Souza sem e no mérito pelo seu desprovimento mantendo-se o acordo número 11.118 de 31 de janeiro de 2019 e após a formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto ponho o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro conselheiro Ronald Polanco decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora o processo 124 297 retiro de pauta dado a ausência justificada da nobre conselheira relatora assim encerrado a pauta passamos aos expedientes solicito a secretaria das sessões fazer leitura de um expediente que encontra-se em mesa bom dia a todos temos temos uma consulta realizada pelo Ministério Público de Contas desculpe pelo Ministério Público do Estado do Acre recebida no dia 24 de setembro e ela traz questionamentos acerca da sujeição da gratificação de sexta parte ao teto remuneratório constitucional no âmbito do funcionalismo público do Estado do Acre e versa ainda sobre a sua base de cálculo e também se seus membros e servidores têm direito à sua percepção já tive conhecimento do pedido aqui previamente eu opino favoravelmente a resposta à consulta conselheiro José Augusto excelência partida de onde partiu não tem como objetar eu sou a favor conselheiro Antônio Jorge Malheiro de acordo de excelência conselheiro Ronald Polanco conselheiro do cinema Benício pelo conhecimento e respostas do presidente ok então decidiu-se por unanimidade pelo conhecimento recebimento e encerrado a pauta encerrado o expediente passamos as comunicações antes porém quero parabenizar o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro que dia 1º de outubro está completando seu aniversário é terça-feira eu estou aqui é terça-feira e parece-me que dia 1º de outubro o nobre conselheiro não vai estar ou seja na próxima sessão o nobre conselheiro não vai estar no pleno então por isso que eu já estou trazendo o nome dele agora e com a palavra ao Ministério Público de Contas obrigado senhor presidente quero cumprimentar todos os presentes agradecer aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje e aproveitar também já para antecipar aqui os votos de felicidades ao conselheiro Malheiro tenha muitos anos de vida com muita saúde muita paz muita tranquilidade e que receba todas as bênçãos aí um grande abraço palavra no pleno conselheiro José Augusto Excelência da mesma forma e desejar um bom final de semana a todos conselheiro Ronald Palenco Sr. Presidente parabenizar o nosso colega e desejar muito sucesso aí na sua vida conselheiro senhora Benício obrigado excelência então bom dia a todos cumprimentar todos que estão conosco aqui e que nos ajudam a realizar essa sessão e ao conselheiro Malheiro desejar muita saúde muita felicidade muita prosperidade para ele e para os seus familiares feliz aniversário ok conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência eu queria agradecer as palavras gentis de todos 60 aqui cheguei com 38 é verdade faz tempo e queria agradecer a todos tenho todos como minha família é o lugar onde eu estou há muitos anos me sinto bem então queria compartilhar com vocês essa alegria realmente estarei no encontro de corrigedores então semana que vem não estarei aqui então agradecer a todos cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar o que eu quero também é parabenizar a nova conselheira Antônio Jorge Malheiro pelo seu aniversário é dizer para ele que estamos é todos é no meu pensamento que vossa excelência é realmente um grande conselheiro um conselheiro que veio realmente para alavancar cada vez mais esta instituição e nós gostamos muito de você conselheiro Malheiro saiba disso é que leve o nosso abraço aos seus familiares e que Deus te abençoe hoje e sempre e que tenha um bom encontro realmente dos corrigedores que vai ser muito valioso queremos agradecer a presença de todos desejar a todos um bom final de semana que Deus abençoe a todos agradecer ao pleno agradecer ao Ministério Público de Contas e que Deus abençoe a todos muito obrigado vocês abençoe a todos a todos vocês